Você não sabe com o que foi se meter, garoto. Está por fora da organização por trás disso. Te esperamos no torneio. O convite não é opcional. Lembre-se. Desouro Master? Meu pai tem servinho pra ele carambolar. O seu prêmio é a liberdade. Você errou, meu amigo. Suas chances acabaram. Eu disse que nunca me atingiriam antes e você não será o primeiro. Suas bolas são minhas. Eu pego. Sua humanっていう mãe, vai te sair do outro. Sua humanidade. Sua humanidade.